Amor Se eu quero estar Sempre de prontidão Com o olho na mão Ouço ressoar Da trombeta Se Jesus vem nos buscar Quando a noite chegar Se eu quero estar Sempre de prontidão Com o olho na mão Ouço ressoar Da trombeta Se Jesus vem nos buscar Quando a noite chegar Se eu quero estar Sempre de prontidão Com o olho na mão Ouço ressoar Da trombeta Se Jesus vem nos buscar Quando a noite chegar Se eu quero estar Sempre de prontidão Com o olho na mão Ouço ressoar Da trombeta Se Jesus vem nos buscar Quem ficará Se o tempo negar Esse dia chegará E sem olho Vai estar Ouçam todos agora Que Jesus voltará Ouçam todos a trombeta E semordum Se wüns неё Vem nos buscar Ouço ressoar pero Se Jesus vem nos buscar Quando a noite chegar, se eu quero estar Sempre de prontidão, com o olho na mão Ouço ressoar da trombeta, sim, Jesus vem nos buscar Vem nos buscar Vem nos buscar